Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Editora Global apresentam Contos Tradicionais do Brasil, de Luiz da Câmara Cascudo, narrado por Léo Raoni. Sobre a reedição de Contos Tradicionais do Brasil A reedição da obra de Câmara Cascudo tem sido um privilégio e um grande desafio para a equipe da Global Editora. A começar pelo nome do autor. Com a concordância da família, foram acrescidos os assentos em Luiz e em Câmara, por razões de normatização bibliográfica, permanecendo sem assento no corpo do texto quando o autor cita publicações de sua obra. O autor tem uma forma peculiar de registrar fontes. Como não seria adequado utilizar critérios mais recentes de referenciação, optamos por respeitar a forma da última edição em vida do autor. Nas notas, corrigimos apenas erros de digitação, já que não existem originais da obra. Ainda nas notas, o leitor atento poderá encontrar referências cruzadas e siglas eventualmente utilizadas pelo autor, como J.A.F.L. para Journal of American Folklore. No mais, é deliciar-se com a linguagem cheia de oralidade do mestre. Os editores Prefácio Nenhuma ciência como folclore possui maior espaço de pesquisa e de aproximação humana. Ciência da psicologia coletiva, cultura do geral no homem, da tradição e do milênio na atualidade, do heróico no cotidiano, é uma verdadeira história normal do povo. De todos os materiais de estudo, o conto popular é justamente o mais amplo e mais expressivo. É, também, o menos examinado, reunido e divulgado. Para centenas de volumes diversos populares, possuímos três ou quatro coleções de contos tradicionais. O valor do conto não é apenas emocional e delicioso, uma viagem de retorno ao país da infância. Nem social, expondo o dogma da fraternidade universal pelo simples emprego de seu método, como ensinava Sainte-Eve. Constitui elemento indispensável para ciências afins. Franz Boas, antropologista, é um dos patronos da American Folklore Society. Sem folclore, não era possível The Mind of Primitive Men. Mahé dedicou um volume inteiro para demonstrar as relações entre folclore e a psicologia. Psychology and Folklore. Londres, 1920. George Lawrence Gumm já o fizera quanto à história. Folklore as an Historical Science. Londres, 1908. De sua amplidão, já em 1891, declarava Andrew Lang. Se me perguntassem como e por que o folclore difere da antropologia, ficaria um pouco embaraçado para responder. Se ele recolhe e estuda a produção anônima e coletiva, Van Hennep é um dos altos testemunhos da atividade espiritual do povo, em sua forma espontânea, diária e regular. Ligado, um pouco confundido com a etnografia, o folclore ensina a conhecer o espírito, o trabalho, a tendência, o instinto, tudo quanto de habitual existe no homem. Ao lado da literatura, do pensamento intelectual letrado, correm as águas paralelas, solitárias e poderosas da memória e da imaginação popular. O conto é um vértice de ângulo dessa memória e dessa imaginação. A memória conserva os traços gerais, esquematizadores, o arcabouço do edifício. A imaginação modifica, ampliando pela assimilação, enxertes ou abandono de pormenores, certos aspectos da narrativa. O princípio e o fim das histórias são as partes mais deformadas na literatura oral. O conto popular revela informação histórica, etnográfica, sociológica, jurídica, social. É um documento vivo, denunciando costumes, ideias, mentalidades, decisões e julgamentos. Para todos nós, é o primeiro leite intelectual. Os primeiros heróis, as primeiras cismas, os primeiros sonhos, os movimentos de solidariedade, amor, ódio, compaixão, vêm com as histórias fabulosas ouvidas na infância. A mãe preta foi a xerreirazade humilde das dez mil noites, sem prêmios e sem consagrações. Quanto lhe ouvimos contar, segue lentamente ao nosso lado, emergindo nas horas tranquilas e raras de alegria serena. Dos 62 cursos dados em 25 universidades norte-americanas sobre folclore, cinco são dedicados exclusivamente ao conto popular, ao folktale. Na Universidade da Califórnia, o professor Archer Taylor. Na Indiana University, o professor Steve Thompson. Na Universidade de Michigan, o professor Ernest A. Philipson. Na Universidade do Novo México, o professor Arthur L. Campa. E na Universidade de North Carolina, o professor Ralph S. Boggs. mantém programas sobre origens, desenvolvimento, confrontos, influências, classificação dos contos populares. Para sua classificação sistemática, após anos de análise, escreveu o professor Antti Arne, o Werdzeitnis der Meerdentupen, publicado no número 3 do Folklore Fellows Communications, traduzido e ampliado pelo professor Steve Thompson, The Types of the Folktale, A Classification and Bibliography, número 74, das FF Communications, Helsinki, Academia Cientiarum Fenica, 1928. Esse processo classifica os motivos, os elementos típicos dos contos, indicando por letras e algarismos que correspondem às constantes de cada folktale. Adotei, no possível, essa classificação no presente volume. As características do conto popular são, para mim, A. Antiguidade B. Anonimato C. Divulgação D. Persistência É preciso que o conto seja velho na memória do povo, anônimo em sua autoria, divulgado em seu conhecimento e persistente nos repertórios orais. Que seja omisso nos nomes próprios, localizações geográficas e datas fixadoras do caso no tempo. De sua antiguidade, atestam detalhes de ambiente, armas, frases, hábitos desaparecidos. Raro é o conto que menciona armas de fogo. Falam sempre de carruagem, espada, transportes a cavalo, reclusão feminina, autoridade paterna, absolutismo real. Os contos aludem ao cabelo solto das donzelas, às crianças enjeitadas que o achador envolvia na capa, ao rei triste que só vestia branco, à coabitação prévia, antes da cerimônia nupcial. Foram usos, regras de vida diária, legalizados em sua ancianidade histórica. As mulheres casadas não podiam usar o cabelo solto. A cabeleira livre era privativa das donzelas. Falando da esposa, informa Oliveira Martins. Em quadro das Instituições Permitivas, 2ª edição, 1893, p. 27. Não traria mais os cabelos soltos como as donzelas. Esses cabelos que são símbolo da liberdade. Entrançava-os, prendia-os, envolvia-os numa touca ou numa rede. Pela cabeça se conhecia o Estado. A virgem vai em capilos, a esposa com touca. Assim o dizem os nossos forais. Envolver numa capa era uma das fórmulas expressas da adoção. Basta cobrir o filho adotivo com as dobras da capa. Peristolae fluente sinos. Ou chule de rap. Ou par-dessus de l'émantiel. O rei triste vestia branco, porque o branco era o luto até fins do século XVI. Ainda na morte do rei Dom João I de Portugal, o cronista Rui de Pina informa que é o rei tomou Dou de preto e os ifantes tomaram Burel, segundo sempre até aqui se costumou. O Dou era de preto e o Burel era branco. Nas exéquias do rei Dom Fernando, em Toledo, a rainha ia vestida da uma fega preta. Os portugueses que coela andavam, levavam Burel branco vestido. Fernão Lopes, crônica de Dom João I. Da coabitação prévia, ensina Oliveira Martins, ser frequente entre os coques, segundo Latam. Na Irlanda e na Holanda, entre o ajuste e as núpcias, o noivo visitava de noite a noiva, entrando no próprio leito em que ela estava, porém vestida. Na Alemanha, a visita noturna, dizia-se, Kiupen. Consigliere Pedroso leu, no VII Congresso de Antropologia, reunido em Lisboa em setembro de 1880, uma comunicação sobre algumas formas de casamento popular em Portugal, em que se argumentava. Por outro lado, na insistência com que as constituições dos bispados portugueses proíbem a coabitação dos nubentes antes do matrimônio, um fato singular que a observação dos costumes lhe explicou como o resto de uma poliandria primitiva. Disse constar-lhe que, ainda no lugar da Madalena, os noivos coabitam hoje antes do casamento. E entre os saloios dos arredores de Lisboa, encontrou costumes singulares. O professor Aurelio M. Spinoza, da Stanford University, na Califórnia, resumindo na introdução do seu Cuentos Populares Espanhóis, O trabalho dos folcloristas modernos, diz, Estes investigadores estudiam os cuentos populares primeiramente como cuentos, comparándolos com os de todas as partes do mundo, buscando seu origem e tratando de descobrir sua verdadeira genealogia e evolução, a través da história dos povos e não deixam de estudar em quanto lhe é possível as ideias, costumbres primitivas e cultura dos povos primitivos e modernos de onde os cuentos procedem. Um tema tradicional se estudia a través da literatura escrita e oral, se tem sempre em conta a história verdadeira dos povos e o contacto de uns com os outros. Se estudia todas as versões que se podem reunir, em um conto ou de uma tradição, se examina seu parentesco, se estudia, enfim, a base do estado de cultura do povo, de sua procedência e se determina seu origem, sua história e sua difusão. Os últimos resultados desses estudos podem servir não só para completar as investigações dos cuentos populares, como cuentos propriamente dichos, sino que também para buscar materiales útiles para as ciências afines, em particular para a antropologia, a psicologia, a religião e a história. Volume 1, p. 11 e 12 Esses estudos entre nós dispersam-se entre o amadorismo e a industrialização literária dos temas folclóricos. João Ribeiro, em 1919, escrevia serenamente Investigar as origens e a formação das histórias populares, acompanhá-las em suas migrações, aonde elas vão como domésticos, na companhia das gentes e dos povos, não é ainda uma preocupação que mereça estímulos. Tudo entre nós, que não é dinheiro, é tolice e inutilidade. Bem o sei. O Folclore, 36, p. 254, Rio de Janeiro, 1919. A reação amanhece lentamente. Um dia interessará. Sobre a origem dos contos, não ousei adiantar palavras, nem sua interpretação. Caberá um volume especial quando, reunidos em maior número, abrangendo variantes, possa o material constituir uma área mais ampla para confronto e dedução. Sobre o folclore negro no Brasil, se é determinante ou simplesmente convergente, dando coloração, trazendo figuras e soluções, tenho opinião igual ao velho Elie Chatelan. African Folklore is not a tree by itself, but a branch of one universal tree. No Folktales of Angola, p. 20. Dar o título de tradicionais pareceu lógico, porque esses cem contos estão vivos, trazidos de geração em geração, na oralidade popular. Alguns, retirados de coleções impressas, com as precisas indicações bibliográficas, pertencem fielmente à mesma estirpe. Na colheita das histórias, fixei não o local do nascimento do narrador, mas a cidade em que o maior número de anos residiu, onde passou sua infância, onde ouviu e registrou na memória os contos que transmitiu. A linguagem dos narradores foi respeitada 90%. Nenhum vocábulo foi substituído. Apenas não julguei indispensável grafar mulher, príncipe, príncipe, timíve, terríve. Conservei a coloração do vocabulário individual, as imagens, perífrases, intercorrências. Impossível será a ideia do movimento, o timbre, a representação personalizadora das figuras evocadas, instintivamente feita pelo narrador. Os colaboradores tinham os níveis culturais mais diversos. Foram desde a senhora ao ginasiano, da cozinheira à ama analfabeta, da velha mãe de criação ao jardineiro efêmero, com as idades de 12 a 75 anos, Fernando Luiz e Manuel Galdino Pessoa. Volto a lembrar que nunca encontrei nos sertões do nordeste brasileiro um vaqueiro falando como falam os vaqueiros nos livros de costumes regionais. Há, evidentemente, uma espécie de gíria sertaneja, tão ilustre quanto a carioca. Não seria útil empregá-la aqui pelo simples fato de não a ter ouvido pelos contadores das minhas histórias. Os contos narrados por meu pai, minha mãe, minha tia, foram todos ouvidos no alto sertão da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Não conheço história privativa de uma região. Naturalmente haverá a maioria de sereia nos contos das praias. Mas as sereias encantam nas histórias do sertão e nelas passam os peixes encantados e a serpente que dorme num palácio no fundo do mar. A proporção entre os elementos indígenas, africanos e brancos no folclore brasileiro é de 1 para 3 para 5. Contos indígenas e africanos justapõem-se de maneira indecifrável. Ciclo do jabuti, ciclo da micura ou da raposa, nos indígenas brasileiros e nos negros bantuzi do Sudão, idênticas. Vezes dispensamos a argumentar que o português está na África, residindo, casando, brigando, morrendo, nascendo, comendo, contando histórias, desde 500 anos. A irradiação é contínua, infiltrando-se no folclore negro, tanto o curupira-meríndio fareja o sangue real, mira-pi-che-pi-che, como o makishi-rosnava, sentindo o estrangeiro. Monzô, ini-waleng-mu. Franceses, portugueses, espanhóis, ingleses, hindus, repetem o indígena tupi e o negro angolês. Aqui me cheira sangue real. O nosso andou-andou-andou está nas porandubas amazônicas, Watá, Watá, Watá. Nos misosso, que Chatelain ouviu em Luanda, vinha o Wend, Wend, Walked, Walked, Andou, Andou, como os meus amigos sertanejos usavam, descrevendo os longos dias de caminhada. Emigrando, os contos tomam devagar outros hábitos. A moral da Anansi, a aranha cúpida, violenta, vitoriosa pela astúcia bestial, modifica-se às polegadas, na Jamaica, em Surinã. No Brasil, a estupidez da onça corresponde à ferocidade bruta do leopardo africano. Nas nossas histórias, como nos filmes de série, o bandido malvado acaba perdendo no último ato. Perde a onça, perde o diabo, o bem sempre vence, a morte também. Não cito as escolas meteorológica, filológica, antropológica, histórica, ritualista, a infalível e eclética, a forma dúzia de cisões e cismas eruditos. Ainda não me foi concedida a sabedoria para aproximar-me dessas discussões substanciais. Um dia, querendo Deus, irei também discutir se o jabuti representa o sol, a força criadora da vontade, um urmitus, ou simplesmente um jabuti. O mais antigo conto que se conhece é a história Dois Irmãos. Encontrou-o na Itália Mr. Diorbinei em 1852, escrita num papiro que o visconde de Rouget examinou e proclamou sua antiguidade veneranda. Todos os egiptólogos estão de acordo. É uma história escrita pelo escriba Anana para o príncipe Seti Memeftah, filho do faraó Ramsés Miamun, há 3.200 anos. É uma história para criança, um conto popular, reunindo os elementos sugestivos dos enredos miraculosos acreditados na época. Brute julga a escriba Anana contemporâneo de Moisés. Anepu e Batal, irmãos, moram juntos. Anepu é casado e sua mulher tenta Batal que lhe resiste. A mulher de Anepu acusa o cunhado de violência. Anepu prepara-se para matar o irmão. Este, avisado pelas bezerras do curral, foge. Anepu persegue-o, mas o deus Armates, invocado por Batal, fez aparecer um rio entre os dois irmãos. Quando amanheceu o dia, Batal, o mais novo, disse ao mais velho que ia para a floresta dos cedros e deixaria sua alma numa flor, lá em cima da árvore. Se o cedro fosse derrubado e a flor caísse, ele morreria. Ensinou o processo de ressuscitá-lo e separaram-se. Anepu matou a mulher e ficou vivendo sozinho, com seus bois e seu campo. O deus solar Armates falou ao deus Knum e este deu uma linda mulher a Batal, para que não continuasse solitário na floresta dos cedros. Um cacho do cabelo da mulher de Batal caiu no mar e foi perfumando as águas até o rio onde lavavam as roupas do faraó. O faraó, informado do estranho perfume, descobriu o cacho de cabelo e mandou procurar a dona. Depois de muita luta, veio a mulher de Batal para o faraó e contou como seu marido morreria. Cortaram o cedro, a flor caiu e Batal morreu. O irmão, sabendo, veio e procurou a flor da alma de Batal até que a encontrou. Colocou o corpo de Batal numa esteira e a flor num vaso com água de cevada. Depois, deu essa água para a boca do irmão que se ergueu, vivo. Batal transformou-se no novilho sagrado, propriedade de Anipu. O faraó comprou o novilho sagrado por muito ouro e o colocou num santuário. Quando a nova mulher do faraó foi visitar o novilho, este falou, exprobrando-lhe o procedimento. A mulher pediu ao faraó para comer o fígado do novilho sagrado e o faraó matou o touro e a mulher comeu o fígado. No momento do sacrifício, duas gotas de sangue do novilho sagrado caíram e duas árvores nasceram. Quando a mulher veio repousar na sombra dessas árvores, elas falaram, censurando sua conduta. A mulher pediu que o faraó cortasse as árvores para fazer tábuas. Uma lasca feriu a mulher na boca. Ela ficou grávida e nasceu um príncipe. O faraó morreu e o príncipe subiu ao trono. Era batal. Mandou julgar a mulher e puniu-a. O irmão Anepu foi feito vice-rei e substituiu-o no governo do Egito. E o papiro é sim finda. Foi composto pelo escriba Nana, possuidor deste rolo, que o deus Thoth livre da destruição todas as obras contidas neste rolo. Anterior à literatura clássica, ao documento de história, às atividades metafísicas, existe nessa história para crianças a metempsicose, a onipotência do rei, imaginação comentando tradições locais, registro real do espírito egípcio, na plenitude de sua verdade psicológica. Os elementos do conto dos dois irmãos, escrito há 32 séculos, estão vivendo nas histórias tradicionais do Brasil. Neste volume, o conto 22 mostra um gigante com a alma exterior guardada num ovo, como a de batal estava na flor do cedro. Os contos 30 e 43 tratam de um boi de estimação que é abatido para que uma mulher coma o fígado do animal. O processo feminino para obter a morte do novilho é o mesmo. Nem mesmo com 3.200 anos, a víscera apetecida mudou para a vontade da concubina. Por quê? Porque o fígado era a origem do sangue e o sangue era a alma. Há 20 séculos, Galeno oficializou a doutrina e o povo continua fiel ao mestre, dizendo sangue novo, calor de sangue, para as dermatoses e os rancinianos comem fígado de criança porque a lepra é doença do sangue e não doença da pele. Fígado novo é sangue novo e sangue novo acaba a doença velha. Assim nasceu a tradição do Papa Figo, o apavorador velho que carrega os meninos num saco para vender o fígado aos ricos morféticos. Paul Sebio mostra que a mulher é melhor contadeira de histórias que o homem. Guarda em maior quantidade porque ele cumpre o agasalho dos filhos e a tarefa de adormecê-los, entretendo-os com o maravilhoso. Os irmãos Green fizeram sua coleção admirável ouvindo as velhas, as tias da tradição oral portuguesa, as bas e mães pretas do Brasil. Tive mulheres e homens como narradores excelentes. Dom Apolinar Barber foi o colaborador máximo de Juan Alfonso Cariço, o mestre do cancioneiro popular de Tucumã. Como inesquecido J. Leite de Vasconcelos honrou a tia Miquelina de Golães, auxiliar preciosa para sua etnografia portuguesa. Miss Marie Frère ouviu 24 histórias da mesma velha hindu e o seu Old Dickens é um dos melhores livros da literatura oral da Índia. O título Contos Tradicionais tem sido preferido pelos folcloristas de Portugal e Brasil. Contos Tradicionais do Povo Português de Teófilo Braga em 1883, Contos Populares Portugueses de Adolfo Coelho em 1879 e de Consigliere Pedroso em 1910. A nona publicação da Folklore Society de Londres em 1882 publicaram uma coleção de contos populares portugueses de Consigliere Pedroso. Portugues Folktales Collected by Professor Z. Consigliere Pedroso Transcripted by Miss H. Monteiro With an Introduction by W.R.S. Ralston Silvio Romero divulgou a primeira coleção de contos populares do Brasil, Lisboa, 1885 e Rio de Janeiro, 1897, contendo 88 histórias. Foi ainda o título escolhido pelo professor Lindolfo Gomes, Contos Populares da Tradição Oral no Estado de Minas e João da Silva Campos, Contos e Fábulas Populares da Bahia. Na Espanha, as grandes coleções de Fernan Caballero, Rodrigues Marim, Aurélio M. Espinosa, têm o nome de Quentus, etc. Assim, os franceses, italianos, belgas, russos, etc. Dividiu 100 contos em 12 sessões. Se o problema da classificação foi resolvido pelo método Arne-Thompson, tanto mais lógico quanto for abrangendo, pelo conhecimento bibliográfico, o folclore centro, sul-americano e insular, o mesmo não ocorre com a divisão. Ante Arne escreveu, For each editor has arranged his collection to his own judgment, which in only a few instances has been guided by a deeper knowledge of the subject. Minha divisão atende aos motivos, no critério de uma tentativa de sistematização. Contos de encantamento correspondem aos Tales of Magic, Tales of Supernatural, aos cuentos, Conte, Raconte, Fairy Play, Marchand, os misoço dos negros de Angola, Skark dos russos. Contos de exemplo Ordinary Folk Tales, o velho Exemplo, Stories, Fireside Stories, Conserras dos espanhóis, empregado igualmente no folclore ibero-americano, um grupo de conserras chilenas, de Rodolfo Lenz, Santiago de Chile, 1912. Contos de animais, Fábulas, na acepção clássica, Animal Tales, Fascécias, Jokes and Anecdotes, Patranha, Schwank, Contrafavore, Contos Religiosos, Religious Tales, Contos de Intervenção Divina, os africanos de Angola denominam Jissabu. Contos Etiológicos, João Ribeiro, O Folklore, Página 20, A expressão conto etiológico é técnica entre os folcloristas, quer dizer que o conto foi sugerido e inventado para explicar e dar a razão de ser um aspecto, propriedade, caráter de qualquer ente natural. Assim há contos para explicar o pescoço longo da girafa, o porquê da cauda dos macacos, etc. É na espécie, clássico, o livro de O. Dunhart, Contos Populares da História Natural, um livro póstumo do professor Robert Lehman Nietzsche, estudou os motivos etiológicos da mitologia sul-americana. Estudien sur Sudamerikischen Mitologie de Athiologischen Motive, Hamburgo, 1939. Demônio Logrado Todos os contos ou disputas em versos em que o demônio intervém, perde a aposta e é derrotado. Parece necessário estabelecer o ciclo, isto é, a reunião de contos e lendas de redor de um motivo único, o demônio logrado. Contos de adivinhação A vitória do herói depende da solução de uma adivinhação chamada enigma, tradução de gestos, decifração da origem de certos objetos, M.T. 812 de Arne Thompson, The Devil's Riddle. A princesa casará com quem decifre o enigma proposto por ela. A princesa oferece um casamento para a jovem que pode propostar um riddle que ela não pode resolver. De Stith Thompson. Natureza denunciante O ato criminoso é revelado pela denúncia de ramos, pedras, ossos, flores, frutas, aves, animais. Virgin in Chains Contos em que os episódios são sucessivamente íbicos. contos em que os episódios são sucessivamente articulados. Fases temáticas consecutivamente encadeadas. A neve que prendeu o pé da formiga. M.T. 2031 de Arne Thompson. The Frost Beaten Foot. Cat and Marken. Incluo nesta sessão os contos sem fim e os trava-línguas. Endless Tales, Unfinished Tales, cuentos de nunca acabar. Ciclo da Morte. Nos contos em que aparece o diabo, este perde infalivelmente. A morte, ao contrário, vence. Debalde o homem procura enganar, utilizando todos os recursos da inteligência, o pagamento fatal de dívida. Como esses contos têm assunto típico, inconfundível, seria lógico, o ciclo. Tradição. Chamo tradição nos contos populares, o que, não constituindo história nem lenda, mantém persistente citação nas narrativas tradicionais. O Japim, Cássico Sela, Lim, imita todos os pássaros, exceto o Tamurupará, Monassa, Nigrifons. Onde há ninho de Japim, o Chechéu nordestino, há uma formiga chamada Tapio Caba. São tradições. Os motivos dos contos tradicionais são cinco, oito, dez mil para todo o mundo. As centenas de milhares que conhecemos e sabemos existir são combinações indefinidas desses motivos essenciais, ambientes, pormenores típicos, situações psicológicas. Os contos variam infinitamente, mas os fios são os mesmos. A ciência popular vai dispondo-os diferentemente. e são incontáveis e com a ilusão da originalidade. O conto mais tradicional, conhecido e querido numa região mais universal, nos seus elementos constitutivos. Um tema restritamente local, não se divulga, nem interessa. Esta coleção não possui os contos sem fim, os trava-línguas, nem as anedotas tradicionais, expressões veneráveis e superiores de antiguidade e predileção coletiva. A anedota, espécie de pintura mural, irresponsável e maravilhosa de acuidade satírica, voz anônima do povo, é uma obra-prima que se desinteressa do copyright. Sua função social, eliminando recalques e realizando análise serena, é um índice tão claro da mentalidade de um povo como os melhores padrões nos testes. São assuntos que aguardam os benefícios de um estudo tranquilo e fiel. Elie Châtelan informa que os negros em Luanda terminavam os contos com fórmulas especiais ou rituais, como tal qualmente fazemos. Minhas senhoras e meus senhores, bem ou mal, terminei minha pequena história. Aqui findo quanto pude reunir na tradição oral nos contos velhos que encantaram as gerações brasileiras. possa esta coleção animar o estudo do folclore numa unidade de trabalho, tenacidade e alegria cordial. E como encontraram tal qual encontrei, assim me contaram, assim vos contei. Luiz da Câmara Cascudo na voz de Léo Raoni. Parte 1 Contos de encantamento O Fiel Dom José Era uma vez um príncipe que encontrou numa sapataria um rapaz tão vivo e simpático que desejou tê-lo como amigo e companheiro. O rei foi pedir ao sapateiro que desse seu filho para viver com o príncipe e o sapateiro cedeu. O rapaz se chamava José e o rei deu o dom. Todo mundo no reinado só o conhecia daí em diante por Dom José. O príncipe e Dom José eram inseparáveis nas festas, passeios e caçadas. O rei tinha uma filha muito bonita mas invejosa e de mau gênio. Vendo aquela amizade do irmão com Dom José ensiumou-se e planejou desfazer o afeto que ligava os dois moços. Uma manhã mandou dizer a Dom José que fosse conversar com ela no seu próprio quarto. Dom José procurou o príncipe contou o convite e perguntou se devia ir. Vá, Dom José! Dom José foi e a princesa recebeu-o muito bem e ficou meia hora conversando assuntos tolos, negócios da cidade, modas, etc. Meia hora depois Dom José saiu e foi narrar ao príncipe o que sucedera. No outro dia sucedeu mesmo mas a princesa prendeu o moço uma hora no seu quarto. Apesar de sabedor de tudo o príncipe começou a ficar desconfiado das conversas. Pela terceira vez a princesa mandou buscar Dom José e só o despediu hora e meia depois. Dom José repetiu toda a conversa ao seu amigo mas o príncipe não acreditou e julgando que ele tivesse tentado seduzir sua irmã pediu ao rei para expulsá-lo do reinado. O rei mesmo a contra gosto mandou Dom José sair e ir morar numa ilha distante. Ficando sozinho o príncipe não achava graça em cousa alguma emagrecendo definhando não querendo caçar nem assistir às festas. Chegou mesmo a adoecer de cama e o remédio que houve foi o rei mandar buscar Dom José. Com a notícia da vinda do amigo o príncipe foi melhorando melhorando e saiu uma bela manhã para caçar. Andou andou pelos campos quando viu distante numa relva muito verde e brilhante uma abóbora enorme coberta de uma névoa afascante que quase não deixava ver. O príncipe baixou a aba do chapéu aproximou-se da abóbora e viu que estava fechada e tinha um letreiro Para Dom José será quem daqui tirará. O príncipe quis tocar mas a abóbora desapareceu. Voltando para casa o príncipe encontrou Dom José e fez muito agrado conversando e planejando caçadas e brincadeiras futuras. No outro dia cedinho lá foram caçar. O príncipe foi andando no caminho anterior levando o companheiro para o lado onde vira a abóbora encantada. Sucedeu o que se esperava. Viram a campina verde e a névoa afascante que não deixava enxergar. Foram para perto e leram o letreiro. Para Dom José será quem daqui tirará. Dom José botou a mão em cima da abóbora e esta se abriu mostrando a mais linda princesa do mundo. Dom José tirou-a de dentro da abóbora e disse ao príncipe que ficar assombrado com a beleza da moça. O que sou devo ao príncipe meu senhor. Esta é a ocasião de começar a pagar os benefícios recebidos. Dou esta princesa pela mão ao príncipe meu senhor para a sua legítima esposa. O príncipe ficou radiante de contente e a princesa sorriu para ele agradada e satisfeita com a decisão de Dom José. Ficaram muito animados conversando contando a moça que estiver encantada. Como o sol se tornasse quente por demais os três resolveram passar a força do calor abrigados na sombra de umas árvores muito copadas. Deitaram-se e o príncipe e a princesa adormeceram logo. Dom José ficou acordado vigiando. Lá para as tantas três rolinhas passaram voando. Fizeram umas voltas em três raminhos bem em cima da cabeça de Dom José. Começaram as três rolinhas a falar entretidas. Disse a primeira O príncipe está muito vaidoso por ter recebido a princesa mas não se aproveitará dela. Quando passarem o rio ela pedirá água corrente e bebendo morrerá. E quem isto ouvir e contar em pedra marmore há de se virar. A segunda continuou a profecia. E se a princesa não morrer da água corrente há de morrer quando beber a primeira colher de sopa no jantar dessa noite. E quem isto ouvir e contar em pedra marmore há de se virar. A terceira rolinha findo. Mesmo que a princesa escape da água e da colher envenenada será devorada pela serpente de duas cabeças na madrugada. E quem isto ouvir e contar em pedra marmore há de se virar. Dom José tudo ouvira e logo que as rolinhas voaram levantou-se acordou os príncipes e seguiram viagem. Foram passando o rio e a princesa quando viu as águas claras correntes e frias do rio começou a ter sede e a pedir um copo para beber. Vão seguindo vão seguindo que eu vou buscar água e levo declarou Dom José. Os dois continuaram a jornada e Dom José quando os alcançou algum tempo depois foi explicando que caíra e perdera toda a água mas estavam perto do palácio e lá havia tudo do bom e do melhor. Chegando foram logo festejados e o rei e a rainha abençoaram a princesa cobrindo-a de carinhos e anunciando logo o casamento. Dom José foi o padrinho e a princesa solteira a madrinha. De noite houve o banquete com todos os homens ricos do lugar e Dom José pediu para não tomar parte na mesa e sim servir como criado. Os noivos ficaram surpreendidos com aquele pedido mas insistindo Dom José cederam e ele serviu como mordomo. Logo que puseram a sopa nos pratos e a noiva segurou a colher de ouro enchendo-a e levando a boca Dom José correu arrebatou-a e entregou uma outra colher de prata dizendo coma com esta e não pergunte porquê. O noivo fez um adizanga mas nada disse. Acabou-se o jantar e houve baile. Dom José foi ao príncipe e pediu por um último favor deixasse-lhe dormir no mesmo quarto do casamento. O príncipe espantou-se mesmo e ainda mais a noiva mas sendo Dom José quem dera a mulher ao marido entenderam que merecia tudo e consentiram no que pedira. Dom José foi buscar um alfange amolou-o como uma navalha e escondeu-o debaixo da sua cama preparada no mesmo quarto dos noivos. Recolheram-se todos e Dom José ficou acordado botando sentido nos rumores e nos passos. Pela madrugada quando caiu a friagem ouviu-se um arrastado e foi aparecendo pela janela um bicho um bicho mais horroroso da terra uma serpente que não tinha fim preta grossa com duas cabeças capaz de engolir sem mastigar uma junta de bois de carro. Dom José desembanhou o alfange e assim que a serpente passou batente da janela descendo para o chão do quarto sacudiu um golpe tão violento que decepou as duas cabeças de uma só vez. Um jorro de sangue esguichou e três pingos salpicaram a face da princesa que estava dormindo. Dom José limpou tudo atirando o corpão da serpente para fora. Esta assim que bateu na terra sumiu-se. Dom José viu as três gotas de sangue na bochecha da princesa e foi tirá-las com todo cuidado. Quando estava passando muito de leve a ponta dos dedos a princesa acordou e gritou que Dom José estava querendo faltar-lhe com respeito. O príncipe ficou furioso mas Dom José não se defendeu. Amanheceu o dia e o príncipe foi queixar-se ao rei e Dom José foi condenado a morrer degolado imediatamente. Juntou-se a gente toda para assistir sua morte. Antes de subir para o tabuado onde seria cortado o pescoço Dom José pediu para contar uma história. O rei consentiu e Dom José começou lembrando sua vida. Contou as vozes das três rolinhas e quando disse como livrar a princesa de beber a água fresca do rio ficou transformado em mármore até o peito. Disse como trocar a colher de ouro envenenada por uma de prata. Ficou de mármore até o pescoço. Quando esmiuçou o caso da serpente e de duas cabeças virou-se em mármore dos pés à cabeça como uma estátua. O rei, a rainha, os noivos e a princesa solteira choraram demais lastimando Dom José. Todo o povo chorou também. O príncipe mandou construir um pedestal no jardim e colocou a estátua de mármore e aí passava a maior parte do dia chorando e recordando o fiel Dom José. Meses depois estava o príncipe nesse lugar quando duas rolinhas vieram voando e pousaram nos ombros da estátua começando a falar. Disse uma Agora que o príncipe sabe quem era seu amigo e o que valia o fiel Dom José encantado para livrar a princesa da morte respondeu a outra É verdade mas para tudo há remédio Quando nascer o filhinho do príncipe passe esse alfange no pescocinho do menino e mole toda a estátua nesse sangue inocente Dom José voltará a viver como Dantes O príncipe ouviu essas palavras e ia se levantando quando duas amas vieram correndo do palácio avisando que a princesa tivera um menino tão bonito como o dia O príncipe não perdeu tempo Correu até o quarto beijou a mulher segurou o filhinho nos braços e voltou para junto da estátua Puxou a espada cortou o pescoço da criança molhando mármore no sangue inocente Assim que acabou a estátua estremeceu e Dom José pulou do pedestal para baixo como era Dantes Antes de abraçar o príncipe pegou na cabeça e no corpo do menino juntou as partes e a criança ficou sã e salva apenas com uma listinha vermelha no pescoço Abraçaram-se como irmãos chorando de alegria e Dom José entrou no quarto da princesa levando o menino nos braços dormindo tranquilamente As festas foram as mais cumpridas e bonitas deste mundo e Dom José casou com a irmã do príncipe vivendo até cem anos na mais perfeita felicidade Luísa Freire Ceará Mirim Rio Grande do Norte Nota Luísa Freire branca analfabeta residiu em nossa casa de 9 de junho de 1915 até 23 de julho de 1953 quando faleceu nascer em junho de 1870 foi colaboradora preciosa em literatura oral com maiores anotações publiquei no Porto Portugal um volume inteiro contendo 30 histórias de Bibi Bibi era seu apelido dado por mim quando menino e conservado a vida inteira o fiel Dom José tem variante no Contos Tradicionais do Povo Português de Teófilo Braga número 12 a bicha de sete cabeças vindo do Algarve na versão portuguesa não há o encontro da abóbora encantada nem a presença da princesa que casa com o fiel Dom José as pombas avisam e quem isso ouvir e não se calar em pedra mármore há de se tornar no mais idêntico os irmãos Green colheram este conto na Alemanha o fiel João estudado exaustivamente por Eric Rocha Dergatrayo Johannes FFC volume 27 número 77 Helsinki 1928 com 147 versões variantes no Portuguese Folk Tales de Consigliere Pedroso Pedro and the Prince 25 Londres 1882 Pedro e Pedrito número 34 dos contos da carochinha Adolfo Coelho variante no decã Rama and Lucharan citada pelo coordenador português outra versão clássica no Pentamerone de Giambattista Basile 1634 The Raven Nona Distração do Quarto Dia edição inglesa de N.M. Panzer do original italiano de Benedetto Croce segundo 72 Londres 1932 é o MT 516 de Arne Thompson Faithful John Os Compadres Corcundas Disse que era uma vez dois corcundas compadres um rico e outro pobre o povo do lugar vivia mangando do corcunda pobre e não reparava no rico o pobre andava triste e de mais a mais o tempo estava cruel e ele era caçador numa feita esperando uns veados já tardinha adormeceu no geral e acordou noite alta ficou sem querer voltar pra casa ia se acomodando pra pegar no sono de novo quando ouviu uma cantiga ao longe como se muita gente cantasse ao mesmo tempo deve ser alguma desmancha de farinha aqui por perto vou ajudar desceu da árvore e botou-se no caminho andando andando no rumo da cantiga que não descontinuava andou andou até que chegando perto de um serrote onde havia uma laje limpa muito grande e branca viu uma roda de gente esquisita vestida de diamantes que espelhavam ao luar velhos rapazes e meninos todos cantavam e dançavam de mãos dadas o mesmo verso sem mudar segunda terça-feira vai e vem segunda terça-feira vai e vem o caçador ficou tremendo de medo as pernas nem deixavam ele andar escondeu-se numa moita de mofundos e assistiu sem querer aquela cantoria que era sempre a mesma horas e horas com o tempo foi se animando ficando mais calmo e sendo metido a improvisador e batedor de viola cantou na toada que o povo esquisito estava rodando segunda terça-feira vai e vem e quarta e quinta-feira meu bem boca para que disseste calou-se tudo imediatamente e aquele povo todo espalhou-se como ribaçã procurando procurando acharam corcunda e o levaram para o meio da laje como formiga carrega barata morta largaram ele e um velhão brilhando como um sacrário perguntou com uma voz delicada foi você quem cantou o verso novo da cantiga o caçador cobrou coragem e respondeu fui eu sim senhor o velhão disse quer vender o verso quero sim senhor não vendo mas dou o verso de presente porque gostei do baile animado o velho achou graça e todo aquele povo esquisito riu também pois bem disse o velhão uma mão lava a outra em troca do verso eu te tiro essa corcunda e esse povo te dá um bisaco novo passou a mão nas costas do caçador e este tornou-se esbelto como um rapaz sem corcunda nem nada trouxeram um bisaco novo e recomendaram que só abrisse quando o sol nascesse o caçador meteu-se na estrada andando andando e assim que o sol nasceu abriu o bisaco e o encontrou cheio de pedras preciosas e moedas de ouro só faltou morrer de contente no outro dia comprou uma casa com todos os preparos mobília vestiu roupa bonita e foi para a missa porque era domingo lá na igreja encontrou o compadre rico também corcunda este quase cai de costas assombrado com a mudança perguntou muito e mais espantado ficou reparando no traje do compadre e ao saber que ele tinha casa e cavalo gordo e se considerava rico o pobre contou tudo e como a medida do ter nunca se enche o rico resolveu arranjar ainda mais dinheiro e livrar-se da corcunda nas costas esperou uns dias pensando no que ia fazer e largou-se para o mato no dia azado tanto fez que ouviu a cantiga e botou-se na direção da toada achou o povo esquisito dançando de roda e cantando segunda terça-feira vai e vem quarta e quinta-feira meu bem o rico não se conteve abriu o par de queixo e logo berrando sexta sábado e domingo também calou-se tudo rapidamente o povo esquisito voou para cima do atrevido e o levaram para a laje onde estava o velhão esse gritou furioso quem lhe mandou meter-se onde não é chamado seu corcunda besta você não sabe que gente encantada não quer saber de sexta-feira dia em que morreu o filho do alto sábado dia em que morreu o filho do pecado e domingo dia em que ressuscitou quem nunca morre não sabia pois fique sabendo e para que não se esqueça da lição leve a corcunda que deixar aqui suma-se da minha vista senão acabo com seu couro e quando falava os outros iam dando empurrão tapone beliscão no rico o velho passou a mão no peito do corcunda e deixou ali a outra aquela de que o compadre pobre se livrara depois deram uma carreira no homem deixando-o longe e todo arranhado machucado roxo de bofetadas e pontapés e assim viveu o resto de sua vida rico mas com duas corcundas uma adiante e outra atrás para não ser ambicioso João Monteiro Natal Rio Grande do Norte Nota Teófilo Braga traz os concundas colhido no porto contos tradicionais do povo português 1º 177 82 O povo esquisito da variante brasileira está mencionado como sendo umas bruxas o canto primitivo era entre quintas e sextas e sábados o homem não ajuntou verso algum apenas cantou com as bruxas o outro inventou e os domingos se for necessário ganhando a jiba que o primeiro deixara levando dinheiro Carmen Lira registra uma versão de Costa Rica salir com um domingo siete no seu Los cuentos de mi tia pantita os dois compadres Guetxos tiveram aventura idêntica o pobre ouviu as bruxas cantando lunes e martes e miércoles três e completou jueves e viernes e sábado seis recebeu sacos de ouro e tiraram-lhe a corcunda o compadre rico imitando o cantou domingo siete as bruxas deram-lhe uma sova e pespegaram-lhe o outro guetxon na nuca percebiu no Conte de Provence de France registra Les Deux Bussous et Lénon Conto da Baixa Bretanha recolhido por FM Luzel os dois Bussous Nonique e Gabique receberam prêmio e castigo no encontro com os Danseurs de Nuit na Linde de Penorouchou non loin de Bur de Plouaret os Danseurs de Nuit eram anões e cantavam Lundi Mardi et Mercredi Nonique improvisou et Jodi et Pui Vendredi livraram-no da Bosse e encheram-no de riqueza Gabique de Invejoso lá se foi e cantou na melhor intenção possível et Samedi e Dimanche ganhou outra corcunda O conto é corrente na Europa sucedido com Curilos Pinomos ou Picans etc Emmanuel Coscan encontrou-o na Lorena Les Fesses et les Deux Bussous Stanislas Prato estudou Comentários e Bibliografia Bibliografie des Variantes des Trois Contes Les Deux Bussous et Lénon Separata do Bouilleton de Folclore Tomos 1 e 2 1893 É o MT 503 de Arne Thompson The Gifts of the Little People É o 182 dos Irmãos Green Os Merrentippen de Arne Thompson tem Bibliografia Variante no Pentamerone Terceira Distração do Quarto Dia The Three Animal Kings A Princesa de Bambuluá Havia na estrada que ligava duas cidades importantes uma grande pedra com uma gruta espaçosa onde costumavam os viajantes pernoitar quando surpreendidos pela noite naquele deserto era muito frequentada a paragem mas começou a aparecer uma visagem e os viajantes preferiam fazer uma curva a ter de passar pela pedra da margem do caminho contavam que os homens eram acordados por uma voz celestial dizendo quem quer desencantar a princesa de Bambuluá viam apenas o rosto de uma moça bonita como um anjo só o rosto e era esse rosto que pedia socorro muitos homens corajosos aceitaram o encargo mas desistiram das provas e fugiram espavoridos e molhados de sangue o lugar foi ficando abandonado cada vez mais raramente passava uma criatura humana e assim mesmo bem depressa olho no pé olho no mato numa tarde apareceu por ali um rapaz amarelo franzinho muito cansado e faminto e se sentou na laje sem saber o que fazer de sua vida surgiu o rosto da moça encantada e perguntou se ele era capaz de desencantar a princesa de Bambuluá sou disse o amarelo sou homem para enfrentar o perigo mas quero comer beber e descansar primeiro entre para a gruta disse o rosto o amarelo que se chamava João entrou e encontrou uma mesa cheia de comida variada e gostosa uma boa rede armada e um banho morno preparado João tomou o banho mudou a roupa comeu e deitou-se na rede o rosto reapareceu dizendo hoje a meia-noite vá até aquela árvore que fica no alto da serra e deita-te no chão haja o que houver não te levantes não grites não te defendas e apenas poderás rolar até aqui onde ficarás a salvamento João cumpriu a risca perto da meia-noite foi até a árvore que ficava bem longe da gruta e deitou-se logo depois viu três vultos mascarados cobertos com as capas escuras conversando há tempos que não tropeço com gente deitada aqui dizia um outro comentava deve ter sido a custa de pau que ficamos livres um deles bateu com o pé em João e gritou aqui está o embrulho vamos empurrá-lo chega o pau nele as pancadas pontapé choveram sobre João que suportou calado e apenas dando um jeito no corpo começou a rolar a rolar por cima de pedras espinhos galhos secos debaixo da saraivada de golpes dos três embossados rolou 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 até que encostou na gruta imediatamente as figuras sumiram-se e João pôde sossegar todo roxo de pancadas a princesa de Bambuluá apareceu já desencantada numa terça parte do corpo mandou preparar todo o conforto para o amarelo que passou o resto da noite e o dia seguinte tomando coragem para a segunda prova na noite escolhida os três encapuzados surraram brutalmente o pobre rapaz que não deu a menor demonstração de estar sentindo maus tratos rolou 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 até a gruta e os três carrascos desapareceram João ficou recebendo curativos nas feridas e alimentando-se convenientemente até recobrar suas forças finalmente na terceira noite as provas foram cruéis os três fantasmas furiosos pela insistência do candidato moeram-no de pancadas e sacudiram-no dentro de um barreiro cheio de caco de vidro e espinhos João ficou picotado como um paliteiro ao romper da madrugada os três algozes fugiram como sombras a princesa de bambuá estava desencantada inteiramente dos pés à cabeça bonita como os amores tratou de João e pôde curá-lo em quinze dias viajaram então para a cidade vizinha e ali chegando a princesa hospedou-se na casa de uma velha professora rica e sábia que a recebeu como ela merecia a princesa disse a João vou embarcar amanhã para o reinado de bambuá e voltarei uma vez por ano para ver você é preciso que o meu noivo estude a língua dos pássaros e tudo quanto seja necessário para um homem importante no fim de cinco anos creio que já estará você preparado para acompanhar-me ao reinado do meu pai e casar comigo não se esqueça de mim e lembre-se que minha visita anual durará apenas algumas horas estude muito no outro dia a princesa tomou o navio e foi embora para bambuá deixando João na casa da professora velha que tinha duas filhas lindas começou o rapaz a estudar tudo especialmente a língua dos pássaros fazendo progresso todos os dias a velha ensinava com afinco e como ia gostando do moço pensou que seria melhor casá-lo com uma de suas filhas do que educá-lo para a princesa de bambuá que bem podia escolher outro noivo com facilidade quando chegou o dia da princesa fazer a primeira visita a professora preparou uma festa mas ofereceu a João um copo de vinho misturado com dormideira o rapaz bebeu e caiu como morto dormindo profundamente a princesa de bambuá chegou abraçou a todos e não conseguiu falar com o noivo porque este dormia a sono solto pela tarde a princesa voltou para o navio e seguiu viagem João acordou e ficou muito triste com o sucedido mas continuou estudando cada vez mais no outro ano no dia em que a princesa voltaria a visitá-lo a professora tornou a fazê-lo dormir com vinho misturado com dormideira a princesa olhou muito o noivo mas não pôde despertá-lo assim se passaram os cinco anos a princesa de bambuá estava certa de que João não a queria não estudar a coisa alguma vivendo nas festas tudo isso era dito pela professora velha na data da princesa vir João desconfiado ficou de sobreaviso mas a princesa não veio a professora disse que a princesa de bambuá era uma ingrata e que João devia casar-se com uma de suas filhas moças prendadas e bonitas João recusou arrumou o que possuía e partiu caminhou pela praia do mar muitos dias numa tarde deparou uma casa solitária e bateu palmas chamando o dono depois de muito bater ouviu uma voz macia muito baixa mandando que ele entrasse João penetrou até a cozinha e viu um velhinho encarquilhado junto do fogo parecia ter mais de cem anos tratou João muito bem e o moço contou sua história o velhinho disse eu sou o príncipe dos pássaros pode ser que algum dos meus soldados saiba onde fica o reinado de bambuluá vou chamá-los agarrou um tamborzinho e começou a bater a bater a bater o céu ficou escuro de pássaro de todos os tipos cores e figuras que desciam para casa entrando pelas portas e janelas e cercando o velho com todo respeito assim que viam o rapaz partiam de bico aberto contra ele julgando o inimigo do príncipe o velhinho sossegava-os com gesto a todos o príncipe dos pássaros perguntou o caminho para o reinado de bambuluá ninguém sabia durma hoje aqui e vá amanhã perguntar ao meu pai o rei dos pássaros onde fica o reinado de bambuluá João agradeceu muito ao velhinho e seguiu jornada na manhã seguinte andou três dias e três noites avistou uma casinha na encosta de um morro subiu bateu palmas e encontrou um velho tão velho que estava encolhido encorujado junto do fogo quase não falava recebeu-o muito bem deu-lhe que comer e ouviu a história depois falou eu vejo os meus soldados sabem alguma coisa pois na boca um apito de prata e apitou 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 emas nambus jacus tamateões todos os pássaros grandes que correm mais do que voam compareceram precipitando-se contra João porque pensavam que ele quisesse ofender ao rei dos pássaros o velho velhinho aquietava-os com a mão perguntou a todos e nenhum soube onde ficava o reinado de Bambuluá normal eu já quis e amanhã procure meu pai o imperador dos pássaros esse deve saber João agradeceu muito dormiu e continuou sua peregrinação na manhã seguinte andou 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 no quarto dia de viagem viu uma casinha no alto de uma serra lá em cima muito alvinha subiu com dificuldade e bateu palmas um tempo sem fim finalmente entrou e deparou um velho 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 tão velho que vivia dentro de uma cabaça enrolado em pasta de algodão e suspensa em cima do fogo recebeu João muito bem deu-lhe que comer e beber mostrou uma rede armada ouviu sua história e prometeu auxiliá-lo tirou da cabaça uma gaita de perna de Ema e soprou um som fininho fininho por alguns minutos assim que ele acabou ouviu-se um barulho de asas e o céu ficou preto 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 de urubus aos milhares e milhares cobrindo tudo rodearam a casa e foram entrando e saudando o velho como a um imperador queriam matar a João mas o imperador fazia um gesto e os urubus obedeciam nenhum conhecia o caminho para o reinado de Bambuluá o imperador mandou-os embora e virou-se para um urubu velho que estava dormindo num canto tão velho que não tinha mais penas e sim os canhões o urubu ouviu a pergunta e respondeu estirando as asas enormes saiba o meu imperial senhor que o reinado de Bambuluá eram os meus pastos fui muito lá fica depois do inferno passa-se por cima na quentura do fogo do diabo logo na descida está a campina que olhos maus não podem ver cheia de palácios bonitos com muita gente agradável é aí o reinado de Bambuluá o imperador dos pássaros disse a João que fosse comprar um boi de cinco eras matasse cortasse carnes tripa bofe coração fígado rins quebrasse os ossos e trouxesse tudo para o urubu velho comer dentro de três dias estaria pronto para a viagem João comprou o boi de cinco eras fez tudo quanto lhe ordenaram e colocou um montão de comida na frente do urubu velho que começou a comer sem parar dia e noite ia comendo comendo e os canhões se abriam em penas e o urubu ia ficando empenado novamente dois dias depois já estava pronto e deu uns voos experimentando as asas e as forças o imperador dos pássaros explicou a João que montasse o urubu segurando dois cotos de penas como se fossem fueiros e cruzassem os pés por debaixo da asa fechasse os olhos só abrindo quando o urubu parasse havia de sentir um vento muito quente e o urubu faria muitas voltas era na ocasião em que passariam por cima das bocas do inferno João seguiu tudo direitinho e o urubu voou alto 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 empinando acima das nuvens depois de horas desceu como um raio e começou a fazer curvas como que recuando e o rapaz sentiu um calor tão forte que lhe dava a impressão de estar pisando em brasas assopradas bruscamente o urubu voou mais alto e desceu rápido pisando em terra João abriu os olhos e viu que estava numa campina verde com água corrente perto de muitas casas bonitas no cimo de um morro estava um palácio que era uma babilônia de grande o urubu despediu-se e voou o rapaz veio andando andando até que alcançou as primeiras casas na janela de uma dessas estava uma velha muito simpática que lhe perguntou quem era e o que estava fazendo no reinado de Bambuluá João escondeu umas partes e contou outras e a velha mandou-o entrar e acomodar-se com sua pequena bagagem o rapaz estava com fome mas a velha nada tinha que lhe oferecer era uma antiga criada do palácio do rei este lhe dera aquela casinha roupa e mandava todos os dias abundante tabuleiro de comida vinda da cozinha real pediu que João tivesse paciência e esperasse pelo meio-dia hora em que o almoço havia de chegar para distrair-se João abriu a bruaca tirou um violino e substituiu as cordas comuns por umas cordas encantadas que a princesa lhe havia lhe dado música tocada nessas cordas fazia toda a gente dançar João afinou um instrumento e começou a tocar uma música tão sacudida tão feiticeira tão requebrada que a velha se peneirou toda e saiu dançando pelo meio da sala os homens que iam passando na rua paravam para ouvir e entravam forte no bailado balançando o corpo e sapateando como uns danados tanta gente passasse e ouvisse como entrava para casa e ficava perdida no meio da dança ao meio dia chegou a empregada do palácio e do meio da rua se vinha desmanchando no compasso equilibrando o tabuleiro arriou-o na mesa e pulou como uma maluca no palácio notaram a demora da criada e mandaram outra buscá-la esto que fez foi aderir ao baile com todas as forças do corpo mandaram uma segunda terceira quarta e quinta e todas se misturaram com os dançarinos saracoteando finalmente a rainha com algumas damas veio pessoalmente verificar em que tanta criada estava entretida nem andou meio caminho e já ficou bulindo com os pés e rainha e dama largaram-se no foguedo como as desesperadas o rei vendo que o palácio estava deserto e a fome o apertava sem que o almoço aparecesse saiu com os fidalgos à procura daquele mistério não escapou voou para o brinquedo como gato aos bofes dançaram 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 até que o João parou o violino e todo mundo ficou mais morto do que vivo o rei então disse amanhã ofereço uma festa no palácio porque depois de amanhã vai casar minha filha você será o tocador não deixe de ir se não mando cortar-lhe a cabeça dispersaram todos a princesa não deixara seu aposento e quando as criadas contaram a história do baile ficou surpreendida e desconfiou que fosse o músico o seu antigo noivo que a desencantara e a quem dera as cordas mágicas e fizer educar enviou uma criada de confiança e quando se convenceu de que era o mesmo João mandou o chamar e tudo combinou para a festa próxima o noivo oficial andava todo orgulhoso bebendo ares sem enxergar ninguém porque ia casar com a filha do rei no dia da festa quando o salão real ficou que não cabia uma cabeça de alfinete a princesa saiu bonita como uma estrela do céu e disse em alto e bom som rei meu pai rainha minha mãe meus senhores e senhoras se eu perdesse a chave da minha mala e mandasse comprar outra para abrir e antes servir-me da nova encontrasse a velha que deveria fazer? todos responderam use a velha princesa não se deixam amores velhos pelos novos pois conclui a princesa aqui está o meu noivo antigo que sofreu por mim os maus tratos desencantando me estudando para ser digno do posto vindo até aqui só para ver-me e entrando saiu trazendo João pela mão todo bem vestido com joia no dedo que parecia mesmo um príncipe todos os convidados bateram palmas e o rei e a rainha abençoaram o casamento que se realizou no outro dia com tanta festa que não teve fim eu estava lá e vi tudo e trouxe um boião de doce mas na ladeira do escorrega escorreguei caí e quebrou-se tudo Francisco e o defonso Chico Preto Praia de Areia Preta Natal Rio Grande do Norte Nota essa princesa de Bambuluá faria as delícias de um pesquisador reúne elementos de vários contos europeus numa sequência de episódios populares que denuncia a dispersão dos temas e natural criação pela convergência o narrador analfabeto negro contou-a muitas vezes sem colaboração inconsciente banal é o processo para a princesa desencantar o emprego do vinho soporífero a dormideira o andormillon dos contos franceses pertencerá a outro fio os três encontros com o príncipe o rei e o imperador dos pássaros radica-os ao ciclo dos príncipes encantados nos quais a esposa procura o marido por intermédio das aves bem-fazejas há mesmo um detalhe interessante o velho urubu que exige alimentação copiosa para poder transportar o rapaz até o reinado de Bambuluá ocorre sendo águias e não os brasileiros urubus nos contos espanhóis Marissoles número 124 página 249 El Castillo de las Siete Naranjas número 125 página 252 etc o violino que obriga toda a gente a dançar é irmão do conto do Beija-Florzinho que obrigou todos a um samba sem fim interrompido pelo manguado dono da casa que desfez o baile à força de pau a comparação da chave de ouro perdida é clássica a viagem conduzida pela águia é comum nas histórias tradicionais Alfredo Apel conta os populares russos comentando João Cachorro e o Camponês Branco o Bicho Norca e os Três Reinos 19, 20 e 21 de uma coleção estuda-se pormenor existente nesses contos através das narrativas francesas gregas alemãs italianas portuguesas norueguesas sírias lituanas calmucas etc Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra E não se esqueça de deixar seu like comentar e se inscrever no nosso canal Toca Livros trazendo vida a seus livros e se inscrever